Música 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 Sujeira pra todos os lados, que respeita os seus anjos Mas todos atrasam em toda nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que negócio lá sai na manhã e drínida Que preço ben lucido? Não, para a gente vai agora e aパазa Quevantagem agora é uma ajuda Que país é esse? Que país é esse? Tchau, tchau.